Márcio, quais são os projetos que estão sendo realizados pelo Santos Novos Tempos? O Santos Novos Tempos envolve obras de habitação, urbanização, regularização fundiária e macro-drenagem. As obras de macro-drenagem estão divididas em três fases. A fase 1, a fase 2, a fase 3, a fase 1, ela envolve os bairros Rádio Clube, Castelo e Sabuó. São essas obras de macro-drenagem iniciadas com prioridade para as galerias. Nós sabemos que a zona noroeste é uma região que sofre com a entrada das águas de maré, porque nos diques não há comportas que funcionem adequadamente. Então o programa prevê a implantação de comportas e estações elevatórias. Essas comportas fecham com maré alta e as estações elevatórias bombeiam as águas com chuva forte quando houver maré alta. Priorizamos as galerias e estamos implantando as galerias na Aroudo de Camargo, na divisa com São Vicente, atendendo os bairros Castelo e Guaçu. Estamos agora iniciando as obras na Martins Funtes, na entrada da cidade de Santos, para reduzir os alagamentos que ocorrem ali e que interditam a entrada da cidade. As obras começaram com a transferência de adutora de água tratada da Sabesp, e em seguida, daqui a um mês, a implantação da galeria de 4 metros por 2 metros, numa extensão de 300 metros. Música Música Música